Kiki Sit Sit Fica Fica Luna vai up Luna vai up Luna vai up Luna vai up Tinha, tinha, tinha Tinha, tinha Cima, cima, cima Toca, toca, toca Toca Fica Fica! Eu não ia! É neto! É neto! É neto! É neto! Não, não. Não, não, não. Foi! Foi! Por que você está fazendo ? Por que você está fazendo ?